O programa Ciências Sem Fronteiras disponibiliza bolsas de estudos para acadêmicos interessados em estudar em outros países. Para facilitar esta oportunidade, a Fevale lançou uma cartilha com orientações e dicas para informar seus alunos. A cartilha que a Fevale está confeccionando vai ser entregue no início do período letivo e vai abordar diversos temas. E esse material, assim, introduz o Ciências Sem Fronteiras para os alunos, explica o que é o programa, quem é que pode participar, as áreas prioritárias e dar algumas dicas do que o aluno pode fazer para se tornar um aluno elegível às bolsas. Porque como o programa tem alguns pré-requisitos, tem alunos que desejam participar, mas que ainda, por exemplo, não tem influência no idioma ou não participou de pesquisa, de projetos de pesquisa. Então a gente dá essas dicas para o aluno ir se preparando no longo prazo para daqui a um ano, dois, quem sabe, se inscrever e tentar participar. Confira agora as dicas da aluna Mariana, que foi contemplada com uma das bolsas do Ciências Sem Fronteiras e vai embarcar no início de março para Nova York. A primeira coisa que eu fiz, então, foi ver se eu estava nos requisitos necessários para concorrer. No caso, eu precisava ter entre 20% e 80% do curso de graduação concluídos, que estava dentro. E o principal que era o inglês, eu precisava comprovar a proficiência em inglês. O fundamental é o domínio de um outro idioma, no caso o inglês, acho que isso é muito importante, porque é pré-requisito, nem adianta continuar se não tiver. Então, quanto antes o aluno puder buscar isso, fazer algum curso de idioma é o melhor. E eu acho que a iniciação também teve uma grande importância, porque talvez ela até não seja um requisito, mas sem dúvida eu acho muito importante até para o aluno ver novas áreas de atuação, enfim. E claro, ter um bom currículo, ter boas notas, porque isso também não contava na avaliação. A participação em programas deste nível é de grande importância para os acadêmicos. Entre os pontos positivos, dois aspectos se destacam. O primeiro é o nível de conhecimento acadêmico. Por mais que o Brasil tenha hoje crescido muito a nível acadêmico e tecnológico, ainda nos falta para competir com os Estados Unidos, com a Alemanha e com outros países, Coreia, que está em um nível muito alto. O outro aspecto são as oportunidades que outras culturas podem trazer. Você, sacramente, você vem com uma outra graduação de lá, que é todo o conhecimento que você tem de conviver e viver com outra cultura. A experiência que você tem de viajar, de conhecer outras pessoas do mundo inteiro, porque esses países recebem estudantes do mundo inteiro. Então, a riqueza cultural que você ganha, muitas vezes, pode até chegar a ser superior ao conhecimento adquirido em termos, aquilo que chama de conhecimento a nível tecnológico mesmo. Algo que você tem de viajar e talvez 30 anos sem entender.